Fala galera, beleza? Aqui é Binho, vivendo a vida pessoal. E hoje, para não ficar só na cozinha de minha casa falando divulgação de amigos e tal, eu resolvi fazer em um ponto turístico, daqui de Salvador. Mas o foco segue o mesmo. Para vocês se inscreverem no canal dos amigos aí, não deixar a oportunidade passar, que essa corrente do bem não pode parar não pessoal. Hoje mesmo eu acordei e tinha perdido 30 inscritos já. Então, de qualquer maneira, você sente aquele peso, você pensa em desanimar. Com um inscrito que a gente perde, a gente já fica muito triste. Imagine você acordar, ver que você está tão perto do seu sonho, daqui a pouco 30 vão embora assim, de vez, não é verdade? Então, mas só que com essa daí eu me motivei mais ainda, falei com uma amiga aí, até minha amiga aí, Soraya, Marcial, mais Geocotinho também, que me motivaram, me deram força para estar continuando aqui, fazendo meu trabalho aqui. E chegando aqui, eu gravando esse vídeo aqui, eu resolvi desabafar um pouquinho com vocês aí, né? E vamos fazer o seguinte, ainda tem aquelas palavrinhas que o YouTube já sabe que gera spam, que prejudica muito. Então, vamos tentar de tudo, não usar essas palavras. Como o pessoal fala, a gente está se inscrevendo no canal dos amigos. Quando for lá, não precisa botar, retribuir ou algo do tipo, porque a gente já sabe que tira. Vamos tentar fazer de tudo, para não usar se inscrever e tal. Vamos agradecer o outro colega e pronto. Geralmente as pessoas já sabem quando a pessoa está querendo ajudar, quando vem. Porque geralmente os vídeos de outra conta não tem nada, então a pessoa sabe o que está vindo. Então é isso daí, pessoal. Eu não quero ficar falando muito para não se atrapalhar também, né? Às vezes a gente dá as nossas opiniões, mas aí às vezes acaba se expressando mal e tal. Então, o vídeo de hoje é esse daí. É para continuar essa corrente do bem. E aqui vai mais cinco perfis aí, para vocês se inscreverem aí, tá bom? Vamos nessa corrente, não vamos deixar parar não, que quanto mais ele tira, mais a gente coloca. Um abraço e um bom dia a todos. Fui! Um abraço e um bom dia. Um abraço e um bom dia.